A tecnologia tá em tudo do meu dia, me desperta, me alimenta, me transporta, me conforta, ninguém vive sem ela, seja noite, seja dia, se é tecnologia, o lugar é Fugioca. Tudo em tecnologia, só no Fugioca. Tudo, 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 só no Fugioca. Tudo em tecnologia, do lançamento ao dia a dia. Tudo em tecnologia, você só encontra no Fugioca. Das últimas novidades do mercado, ao detalhe do dia a dia. Tudo em tecnologia, só no Fugioca.